Já estamos ao vivo, professor. Obrigado, Léo. Olá, pessoal. Bom dia aí. Pessoal que está entrando. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Bom dia aí, pessoal. O professor Gomes já vai estar entrando daqui a um momento. Espero que já esteja tudo bem com vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar aí, podem aproveitar aqui. Obrigado. 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 Obrigado, Léo. Boa sexta-feira aí para todos também. Peço para aguardar só mais um momentinho. O professor Gomes vai estar entrando. O professor Gomes vai estar entrando. Obrigado. 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 Bom, pessoal, a gente só tá esperando um pouquinho Começarmos pontualmente a atrasados, como sempre, no Rio de Janeiro. Mesmo que a escola seja virtual, ainda somos cariocas. E também para o professor Ivan dar uma entrada. Então, pessoal, não fica assustado que estamos aqui em silêncio, não, tá? São uns minutinhos até começarmos o curso, ok? Enquanto isso, vamos lá pegando café para dar uma acordada. É, sexta-feira, né? Acho que o pessoal ainda está. Hoje a gente, naturalmente, já está mais devagar. Compreensível, né? Sexta é para isso mesmo. Ótimo dia do curso também, né? Da escola. Sim, bem lembrado. Pessoal, eu vou passar no chat para todos o link para o encerramento. Todos são muito convidados a participar, a assistir ao encerramento. é muito importante que vocês estejam lá. Então, eu vou passar o link por aqui. Provavelmente, os outros cursos vocês também vão ter o link. Mas é bom reforçar isso. Vai ser que horas, Javi? Dezoito horas. Não vai ser o encerramento que a gente gostaria que fosse, mas... A vida continua. É... Presencialmente, né? Sempre tem uma cerimônia bem legal lá no CBPF. No site também, Ariana. O link é disponibilizado aqui no site da escola e também no YouTube do CBPF. De qualquer forma, eu vou estar disponibilizando aqui e também vai estar disponibilizado nos outros cursos. Acho que é assim que acaba. O último curso acaba às seis horas. Exceto a do meu professor. O último curso acaba às seis horas. Então, assim que acaba o curso, vocês já entram, assistam o encerramento. Como é o Sator que faz o encerramento, eu tenho certeza que não vai demorar nem dez minutos. Mais objetivo. Eu acho que o Sator é do tipo, olha, hoje é sexta-feira, é dia de todo mundo tomar cerveja. Eu não vou enrolar ninguém aqui, até porque eu também quero ir tomar a minha. Então... Só quem chegou aí e... Não está vendo o professor Gomes, é que ele está tendo um probleminha, mas ele já está entrando aqui. A gente está falando com ele. Está tentando conectar. E aí Enquanto isso, se alguém quiser abrir o microfone para conversar, perguntar alguma coisa sobre o CDPF, alguma coisa do curso, fica à vontade. Levantar a mão aqui, a Jade, ou o Will aqui. Enfiar, abre. Já compartilhei o arquivo, o link para vocês, a propósito. Está vendo aí o chat, Bruno? Está vendo aí o chat, Bruno? Estou aqui. A Ariana está perguntando, né? Vocês indicam alguma literatura para aprender mais sobre eletrodeposição? Enfim, eu vou deixar... Eu vou pegar o nome de alguns livros aqui e vou colocando no chat. Eu coloquei também nas referências da bibliografia das aulas que eu vou colocar aqui no sistema. Hoje em dia já tem livros bons também em português. Hoje em dia os mais clássicos são em inglês, mas em português já tem coisa bem legal. Eu vou colocar aqui no chat daqui a pouco e vou também disponibilizá-la na parte das minhas aulas que eu vou subir. O Ítalo está perguntando, Nádria, o processo de seleção para a pós-doc ocorre em fluxo contínuo. Não, de maneira geral, não. Vai depender, depende muito, mas tem várias maneiras de conseguir uma posição como pós-doc. Tem projetos particulares, professores, tem bolsas de coordenações. Geralmente, quando tem alguma disponibilidade, as coordenações comunicam. Para quem é de fora saber, é bom acompanhar pelo site do CBPF, que geralmente eles colocam lá, quando tem disponibilidade, na chamada de algum programa lá que está disponibilizando bolsa. Olá, professor Gomes. Além da escola do CBPF, é bom lembrarmos também da escola experimental, que ocorre no início do ano. Se tudo for muito bem esse ano, pode ser que aconteça, sei lá, a escola pode vir a ocorrer ano que vem. E aí, eu acho que é muito bom para o pessoal participar, porque a escola experimental, ela é bem legal e a participação presencial é quase que necessária. Mesmo que ocorra com números menores de vagas, né, do que anos anteriores. Exatamente. Vou colocar um link aqui, muito bem lembrado já, dessa escola de física experimental. Geralmente, nessas escolas, abrem muitas opções de cursos. Então, mas daqui, algumas escolas da experimental participam da escola do CBPF, mas todos os grupos experimentais participam da escola experimental. Isso, exatamente. E aí, vocês vão botar, a ideia mesmo é vocês botarem mão na massa, assim. Tem projetos, né, nessas escolas, vocês vão desenvolver uma atividade que é um mini projeto. E aí, tem, por exemplo, em matéria condensada, tem nessa parte, de fabricação, parte de supercondutividade, tem a parte física de superfícies. Então, é muito legal. Vou estar colocando, vou colocar o link aqui da última escola que teve, que foi no começo do ano passado. Pouco antes da pandemia explora aqui no Brasil, foi em fevereiro. E geralmente na época do carnaval. Então, é um bom período para vir aqui para o Rio também. Geralmente, geralmente bem na época do carnaval. Não sei porquê, né? O pessoal acha que as pessoas ficam mais interessadas em vir para o Rio de Janeiro nessa época mesmo. É, caso uma coisa, uma outra. E o legal da escola do experimentar é exatamente essa, né? Para quem está fazendo os cursos como a FM, o MEV, o MET, a SPES, vocês têm a oportunidade de mexer, de colocar a mão no equipamento. Vai ter lá a supervisão, mas vocês podem fazer a medida, vocês podem ter uma experiência mais. Quanto a isso. Exatamente. Como é que você tem que ter olho aí para participar. Certo, professor? Professor, bom dia. Bom dia a todos aí. Meu Windows resolveu atualizar aqui e aí atrasou um pouco. Bem, então já posso entrar, Bruno? Deixa eu ver aqui o... Então vamos aos poucos aqui. Vou ver se eu boto aqui a tela. É, isso tem acontecido com alguns professores, com algumas pessoas. O Windows entra no modo de atualização bem na hora. É. Vamos lá. Valeu. Boa aula aí. Pode ir falando ainda, porque não está entrando aqui ainda. Pode ir adiantando as suas informações aí. Bruno. Já falou de algumas coisas aqui. Estava falando da escola de física experimental, né? Que é muito legal, assim. Só para mencionar que o slide já está visível, tá, professor? É. Ah. Certo. Então tá bom. Valeu. Então vou tentar começar aqui. Se travar... Vamos lá. Então, continuando a última coisa da aula de ontem, a gente estava falando de quantitative nanomechanics, né? Aquelas propriedades, adesão, elasticidade, tudo que o microscópio também possibilita a gente averiguar, investigar, né? Então eu quis botar ainda essa imagem aqui como exemplo para o pessoal ligado à biofísica. Então, isso aqui é um exemplo de uma imagem de anticorpos humanos vistos pelo AFM em adesão, né? A adesão dos anticorpos, como é que ela fica? Bem, então, obviamente, dentro da pesquisa tem uma linha que estuda anticorpos. E a visão da adesão dá algumas informações importantes para a pesquisa da pessoa, né? E assim, é só um exemplo de coisas que você pode fazer, seja com anticorpos ou não, né? Mas no meio biológico, entendeu? Então, para alguém isso aí é importante. Certo. Agora vamos à continuação do que a gente... Das grandes áreas, né? Que pode fazer com o AFM, o Microscópio de Força Atômica. Então, a partir de certas adaptações na ponta, a gente pode trabalhar com outras propriedades da amostra, né? Isso é o que todo mundo já tem na cabeça. Uma delas é, e muito usada, é a Microscópio de Força Magnética, o MFM. Para isso, o que a gente faz? É basicamente uma ponta comum, né? Que a gente já viu que, em geral, é nitrito de silício. E faz um revestimento nela de uma camada magnética. Tá. Esse revestimento geralmente é feito... Calma. Então, é uma ponta com a camada magnética. Só que já existe na venda, né? Os fornecedores de ponta. Você não... Você já compra... Pode comprar ela pronta e ver se ela se adapta no seu trabalho. Agora, para quem já está mais avançado, ele pode, eventualmente, achar que é melhor revestir com outra... Material magnético. Então, isso pode ser feito usando, por exemplo, uma técnica de revestimento em alto vácuo, chamada sputtering. Tá? Então, é para você notar que existe isso. Uma maneira de revestir com metal... O sputtering, ele deposita filmes... Por exemplo, metálicos. Não só metálicos, tá? Mas, por exemplo, metálicos. Então, você consegue controlar a espessura. Vou depositar 20 nanômetros de cobalto. Aí, tem um monte de ajuste lá, inclusive a pressão de trabalho. Quem tiver alguma dúvida, o Bruno trabalha muito mais diretamente com isso. Então, é possível você bolar seus experimentos, né? Tá. Então, a partir de uma ponta... Vamos chamar agora, simplificadamente, de ponta magnética. Eu posso trabalhar... Então, a ponta vai passar pela amostra, como sempre, né? Então, tem uma maneira que você passa ela sem vibrar e ela vai sentindo, ela vai defletindo, né? Você levanta ela, aponta, passa, determina uma altura um pouco longe da amostra, Pouco longe da amostra, né? 20 nanômetros, 30, 50 nanômetros, você pode escolher. E você vai escolher, geralmente, sabendo as características da amostra, ou então, começa as cegas e vai testando, né? Isso aí é o básico. Aí, você passa por cima e, na medida que ela encontra regiões magnéticas, ela vai sendo atraída ou repelida. Porque a ponta, você magnetizou a ponta, por exemplo, verticalmente, tá? Então, ela está sensível a campos magnéticos verticais. Quando você passa uma estrutura adequada, ela vai ser atraída ou repelida, né? Dependendo da direção de magnetização da estrutura. A ponta já é pré-definida. Você magnetizou e sabe para que lado que está. Certo. Então, eu estou falando. Aí, ela vai passando. Aí, é atraída ou repelida. Só que existe também... É mais sensível se você passar ela vibrando. Entendeu? A vibração da... O modo de vibração, um daqueles lá, tapping ou não contato, ele aumenta a sensibilidade no caso do campo magnético. Então, a gente geralmente trabalha muito mais quando vai registrar a conformação magnética da superfície, trabalha com a ponta vibrando, porque é mais sensível, tá? Aí, tem toda a explicação, gradiente de força e tal, que a gente não vai ficar... Vai falar assim, vamos passando, né? Tá. Então, eu estou falando... A maioria das vezes, a gente vai usar a ponta no método magnético, passando, vibrando numa altura pré-definida da superfície. Ok? Ok? A conformação... Isso aqui seria, então, o esquemazinho, né? Quer dizer, o mesmo cantileve, né? Com laser, aquele negócio todo, tá? E aqui seria uma amostra com variação magnética. Então, na sua pesquisa, importa você ver localmente como é que o magnetismo está se distribuindo na superfície. Entendido? Por exemplo... Você tem um filme fino depositado em material magnético. E aí você quer ver ou quer investigar com mais detalhe como é a distribuição dos domínios magnéticos naquele filme. Entendeu? Então, os domínios magnéticos, né? Que se conformaram localmente na superfície, que é do micromagnetismo para baixo, né? Micromagnetismo. E nanomagnetismo, muitas vezes. Uma possibilidade. Outra possibilidade é, por alguma técnica de nanofabricação, você tem uma distribuição de nanostruturas na sua amostra e você fabricou ela. Por exemplo, o feixe de elétrons, né? Eletrombim. Ou conseguiu fazer com o que o Bruno falou lá da alumina porosa e depositou por dentro dos poros e fez uma amostra com nanostruturas. Aí você quer ver, né? Porque tem que ver. Aí passou o MFM para ver a sensibilidade magnética da amostra. E isso pode levar a coisas interessantes, tá? Porque aí é um estudo do magnetismo, né? Só para ilustrar, às vezes você faz uma amostra, você faz um disco, tá? Micrométrico ou submicrométrico, né? De material magnético. Um disco com 30 nanômetros de espessura. Um raio, então, de 600 nanômetros, um diâmetro de 600 nanômetros, vamos falar assim, e uma espessura de 30 nanômetros de um material magnético lá, tipo níquel-ferro, que é um material bem utilizado, chamado permalóide. Aí sabe-se que nessa espessura e nessa geometria a conformação magnética não é só ficar para cima ou para baixo. Pode formar um vórtice, entendido? Que as linhas de campo ficam circulares. E aí o MFM, com alta sensibilidade, consegue essa imagem. Então, só estou dando um exemplo rápido assim de coisas que vão ficando interessantes na medida que você pesquisa, né? Ok? Tá. Aí você vai perguntar, para que serve? Aí, para que serve já é ciência aplicada, né? Por exemplo, pode ser usado em memórias magnéticas, tá? Você está na pesquisa de desenvolvimento de memórias magnéticas. Está trabalhando lá com o professor na Alemanha, ou então, alemã já falei outra, né? Na Holanda, desenvolvendo novas memórias magnéticas junto com no grupo dele. Aí, você tem o MFM à disposição, você vai produzir e vai olhar como é que fica. Em função disso, vai passar para o grupo distribuir, né? A última coisa aqui dessa imagem por enquanto é a seguinte. Então, você tem uma ponta magnetizada, né? Norte-sul e a amostra tem o seu campo específico. Aí, você vai passando a ponta e vai lendo. Vai registrando, né? Para cima ou para baixo quando ela passa dentro e fora do campo. Bem, tá? Então, é uma variação do AFM, ok? e vibrando é o mais sensível. Um esqueminha aqui seria interessante agora é o seguinte. Quando você usa lá o MFM, né? Como você já já falei aqui, um revestimento, você polarizou, magnetizou a ponta, né? E ela está lendo a amostra. Aí, vai passando pelas regiões da amostra. Um exemplo bem ainda é elementar no estado atual, mas serve para você ver. Isso aqui seria um disco rígido, né? Daqueles HDs. Ele é... quem já abriu o HD, ou já viu, sabe que você viu um disco brilhante, né? Meio assim, marrom claro, um disco de óxido de ferro, por exemplo, e você vê aquilo brilhante. Aquilo é liso, é liso mesmo, bem lisinho, né? Para não, para quando a cabeça de gravação passar em cima, não bater, não donificar, então é o mais liso possível, ainda com o recobrimento protetor bem fininho. Só que se você grava informações no disco, né? E passa o MFM, você vai ver os bits, os bits magnéticos. Um exemplo é aqui, ó. Então, isso aqui é a mesma região, a topografia da região, né? Você está vendo isso aqui bem liso, porque a gente está olhando nanometricamente e submicromagneticamente, né? Os riscos são da fabricação do disco, né? Polimento, tal, aí você olha isso. E aí, quando você olha a imagem magnética, está isso aqui, totalmente diferente, entendeu? Então, mostra o quê? Que você está vendo mesmo o que está acontecendo magneticamente naquele local. Então, esse aqui é um dos exemplos mais elementares, na tecnologia atual, mas que já mostra... A gente usa, por exemplo, para testar no início o MFM, a ponta, para dar aula, né? Que é uma... Você sabe que vai ver isso, ó. Então, se você ajustou direitinho o equipamento, ele está com acessibilidade adequada, você vai ver isso. Que é isso que tem lá. bem, um detalhe de como o FM funciona é o seguinte. Então, ele é um AFM, está certo? Ele mede, ele consegue, aquela ponta, o fato de ela estar recoberta com material magnético, ela fica um pouco mais grossa, né? como a gente viu ali, mas com aquele revestimento, um pouco mais grossa aqui, né? Mas é bem pouquinho, algumas dezenas de nanômetros, 30, 40. Tá. Então, ele continua podendo ler a topografia. Então, você vê duas imagens, como foi aqui, né? Ele, ao mesmo tempo que ele está passando, ele está registrando a topografia. Então, ele dá uma primeira passagem por cima só para ler a topografia. Aí, ele volta numa altura que você diz, tipo, como eu já falei, uns 40 nanômetros, por exemplo, e faz uma segunda passagem. Nessa segunda, ele vai ler o quê? O que que está interagindo na ponta? Campo magnético e a topografia, né? Aí, como ele leu a topografia antes, ele subtrai a topografia e só fica o quê? O sinal magnético. Por isso, ele dá duas passagens. Na primeira, ele lê a topografia. Na segunda, ele lê junto topografia e magnética. Aí, subtrai a topografia, fica essa imagem bonitinha aqui, filtrada, digamos assim, só dá do efeito magnético, entendeu? Porque continuam as forças do AFM agindo normalmente. Então, para melhorar, se subtrai a influência delas. Aí, ele dá duas passagens, ok? Esse modo se chama Lift Mode. Esse Lift Mode, agora é interessante falar logo o seguinte, o MFM foi uma adaptação para ler sinais magnéticos, correto? E, de acordo com outras adaptações, você consegue ler outras propriedades sem ser o magnetismo. Força elétrica, por exemplo, os domínios eletrostáticos que estão na na amostra. Aí, você vai usar uma ponta que seja sensível a essa configuração eletrostática da amostra. E, continua usando esse Lift Mode. Esse Lift Mode vai ser usado em muitas técnicas, né? Porque você tira a topografia e retira ela. O que sobrar foi o efeito que a ponta está sentindo, magnético, elétrico. aí tem outras coisas, capacitância, você pode ler a resistência local da amostra, né? Considerando o mapeamento da resistência local da amostra. Então, quem vai trabalhar, quem, por exemplo, trabalhar nessa área, por exemplo, é micro e nanocircuitos, micro e nanoeletrônicas, uma informação importante é você ver entre outros os campos elétricos que estão lá na amostra. Aí, eventualmente, você faz, digamos, você projetou e está testando um nanocircuito ou microcircuito e você pode ligar ele, né? Tipo assim, bota lá dois milivolts, você consegue, aí polariza ele, ele fica aceso, digamos assim, entre arco, né? Com eletricidade, você passa o nanoscópio medindo alguma coisa e você vai, faz o mapa. Como é que é o mapa com um milivolt? É assim, com cinco milivolts, já mudou aqui e assim por diante. Então, ferramenta de pesquisa. certo? Esse, o que ele está falando aqui? Um exemplo aqui é semelhante àquilo que a gente viu, né? Do HD, só que aqui agora, então, foi produzido o que a gente chama de um arranjo ou array de estruturas. Não é isso? Então, aqui você tem dez micrômetros, então, aqui está em torno de um décimo de micrômetro, um décimo de dez micrômetros, um micrômetro, então, cada uma dessas tem em torno de um micrômetro de diâmetro. Pronto, é aquilo que eu falei. Então, é um meio de, pode ser usado como um meio de armazenamento e gravação de informação, correto? Essas estruturas aqui. e a topografia, por algum motivo, ela é lisa. Então, o que ele deve ter feito aqui? Ele depositou as nanostruturas, estou falando nano em espessura, né? Deve ter uns 30, 40 nanômetros e pôs um revestimento, porque você nota que ela está lisa. Não foi por polimento, não foi alisada por polimento, senão tirava as estruturas, né? Então, ela lisa por quê? Porque foi feito algum recobrimento protetor. Por exemplo, é um material lá, magnético-metálico ou não, e foi feita uma camada de polímero em cima para proteger. e aí fica liso, a topografia ficou lisinha, mas lá embaixo o MFM está vendo, sentindo que tem as estruturas magnéticas. Entendido? Certo. Então, isso aqui é um exemplo das trilhas, as trilhas magnéticas, chama isso o conjunto de bits gravados, as trilhas magnéticas, mostrando uma evolução da densidade de informação que consegue. Então, isso aqui deve ser um HD de tecnologia da década de 80, e aí com a pesquisa e desenvolvimento foi-se conseguindo cada vez mais próximos, não é? Porque por que você acha que naquele tempo era megabytes, décadas de 80, e agora está em terabytes, não é? Por que os cientistas, pesquisadores e os desenvolvedores de tecnologia conseguiram cada vez mais próximo à diferença entre o bit, né? Bit positivo, bit negativo. No caso magnético, que aí chega uma hora que você vai ter que melhorar o seu MFM, porque você vê que o MFM leu bem até aqui, mais ou menos, até aqui você já está forçando. a partir daqui você tem que melhorar o seu MFM, no caso geralmente é a ponta, a sensibilidade da ponta para você conseguir ver algo assim, só que numa dimensão bem menor, ele está falando aqui, casualmente 32 nanômetros a resolução magnética da ponta aqui, com resolução magnética de 32 nanômetros você não está vendo bem, tem que melhorar isso, entendeu? Aí o pessoal vai pensar em afinar a ponta e revestir, o problema também é esse, se afinou mas tem que revestir com quantos nanômetros? E esse aqui seria o HD clássico, esse aqui já seria um meio com uma fabricação mais detalhada, entendeu? então, aí o MFM conseguiu ver porque o meio mudou, não é esse meio aqui de trilha, o pessoal já está fazendo aqui um array nanofabricado de quadradinhos, né, né, aí, esse meio magnético vai ter também tem o outro lado da história que vai ter que ter a ponta de gravação, a cabeça de gravação também bem, bem já pequenininha, reduzida a área de atuação dela para poder atingir o meio, né, é só as duas coisas, né, você vai melhorar o meio de gravação e o cabeçote de leitura e gravação para poder acompanhar a miniaturização, a tecnologia de miniaturização que está sendo usada, né, tá, é, assim, só para constar, a gente está falando de meio de gravação, mas também está tendo uma tecnologia de miniaturização dos processadores, né, os processadores que a gente vê lá, tantos nanômetros, não é isso? É, o processador está melhor porque ele aguenta, ele suporta botar todos os os dados dele numa tecnologia de 30 nanômetros, beleza. Tá, aí você tem quem for precisar se aprofundar, você vai entender o que está acontecendo magneticamente lá, né, porque todos esses revendo que a gente falou, todos esses modos de de AFM, onde inclui o MFM, eles estão trabalhando no modo vibrante, os que estão trabalhando em modo vibrante, né, não contato e tap mode, eles trabalham na ressonância, a frequência de ressonância do sistema, aonde, inclusive, o que? O sistema é mais sensível, e aí o equipamento vai medindo desvios na frequência de ressonância. Tá ok. é, aí depois cada um vai... Ah, só um detalhe aqui, a gente está botando as aulas disponíveis para vocês guardarem para quando precisarem um dia vocês verem, e também eu, eu, mas o Bruno também, eu estou botando o meu e-mail, né, na primeira slide, para que, obviamente, qualquer dúvida posterior à escola, vocês perguntam por e-mail, ok? E aí a gente vai responde, ou pesquisa e vai responde, e etc. E até mesmo para futuras colaborações, né? O normal, depois dessa pandemia, aí, se um dia acabar mesmo, é, a gente, é, eventualmente, vocês vêm aqui, marcam uma semana, aí vem aqui, traz a amostra, é, trabalha com o MFM, quem não estiver lá, mais perto, pode marcar, e a gente recebe aqui, e trabalha aqui também, uma parte, entendido? Aí você tem que fazer a amostra, saber o que está fazendo, Está certo. Então, aí quem for se, é, aprofundar, tem toda uma teoria, que a gente pode usar, né? Ok. Aspectos, assim, mecânicos, aí. Derivado da força, então, existe toda uma explicação, né? Para a gente obter, o contraste magnético, no meio vibrante, você trabalha, vai analisar, os gradientes, da força magnética, dentro de um campo, gerado pela amostra, e tem todo o formalismo, que, você pode usar, ou então, só o usuário, você só botou mesmo lá, a sua amostra, e ler o que deu, e concluiu suas coisas, sem entrar no, no detalhe do funcionamento, né? Mas sabendo que existe, quando o negócio aperta, apertar, você sabe que pode, e fundo, no entendimento do problema, Do fenômeno. Certo? E aí, e assim por diante. Bem, por isso que a gente, obviamente, em tudo, a gente aprende a teoria, e aí aplica ou não na prática, né? Ok. Então, você pode calcular a energia magnética, entendido? Também por uma fórmula, digamos, simples assim, né? E já, mais ou menos, que vai aparecer, muitas vezes, para quem trabalhar lá, com magnetismo, as constantes envolvidas, magnetização da amostra, né? O campo da amostra, ou, desculpa, a magnetização na ponta, campo na amostra, e aí você consegue a energia. Bem, ali a gente tem uma integral, né? Que ela está sendo integral, ó, como é o volume da ponta, ela está usando que esquema? Está usando o esquema da ponta. Aqui tem a ponta do meio, que é o, a ponta de AFM pura, né? Nitrito e silício, revestimento magnético, e aí você, para poder calcular, dividiu, né? Em infinitésimos aqui, e fez, e aí existe a amostra, tal, e aí você vai e integra naquela equação, por exemplo, se você está querendo calcular a energia por algum motivo, ó. Ok? Você tem os modelos, né? Modelo simplificado, correto? e assim você vai estudando, quem for se aprofundar. É porque, às vezes, é, a turma, ela, tá, ela, ela já tá, é, estudando isso, né? Entendeu? Algumas turmas. Certo. Ok. Bem, nesse caso aqui, a gente já entrou, até que era o MFM, agora, agora já seria outra técnica, né? Para você, mais ou menos, sentir como é grande o campo de aplicação do, baseado no AFM. bem, vocês já devem ter ouvido na física básica lá, função trabalho, né? Tá certo? Então, é possível se fazer uma adaptação do AFM para ler a função trabalho. Então, um exemplo aqui de resultado. você fez uma estrutura mista, né? E em 2D você tem o quê? Tipo faixas, né? Faixas de alumínio, silício, ouro. Então, por algum motivo, você pode estar trabalhando geralmente com eletrônica, Micro e nano eletrônica e quer ler a função trabalho, a variação da função trabalho de uma estrutura assim construída. Alumínio, silício e ouro. Olha, quando você faz, isso aqui seria a topografia, né? Aqui, ó. São faixas, stripes, dentro da ordem de 100 nanômetros de espessura, abaixo de 100 nanômetros, né? Aqui da escala você vê, e com dimensões de alguns micrômetros, largura, né? De faixa aqui. Seu dispositivo, você chegou à conclusão, ou você está tentando replicar um que já foi feito para basear sua pesquisa nisso, né? Aí você resolveu que o que você quer ler é a função trabalho. Então, você adaptou o seu nanoscópio para poder ler. Pronto, é isso aí, ó. Aí você chega aos contrastes que podem ser... Isso aqui é um contraste relativo, né? Então, o ideal é você saber uma função trabalho de alguma coisa, por exemplo, você tem as tabelas, né? E a partir daí você relativizou e quantificou a partir da... a partir da escala, né? A partir da escala você quantifica. Isso aqui está mais ou menos com tantos milivômetros, mas você sabe que o ouro é tanto. então as outras... Essas outras cores, digamos assim, na escala vão corresponder a um resultado de tanto. Tá certo? Que o EFM só sabe se você falar para ele, né? Certas coisas ele vai dizer, ó, essa é mais alta do que essa. E vai dizer assim, essa é 30% mais alta. mas de qual valor? Para certas coisas você vai ter que saber algum valor de referência, tá? Porque ele está trabalhando comparativamente e uma coisa é a espessura, que ele acaba vibrado para saber a topografia, né? Tanto nanômetro, tanto nanômetro, tal. outra coisa é uma outra propriedade que você resolveu medir. Então, muitas vezes você vai ter que trabalhar com outras referências. Tá certo? Então, o exemplo assim, no caso da função trabalho, existem as tabelas, né? Com cada elemento. E aí você pega minha referência é ouro, então o valor é de 5,1 e 5,47. Então, aqui nessa imagem que eu consegui, eu sei que isso aqui está referente a um valor que deve estar entre 5,1 e 5,47. Consequentemente, essa outra coisa é tanta, essa outra coisa é tanta. Tá ok? Tabela aí. Bem, então, a gente viu algumas técnicas e particularmente para você saber o que atualmente tem lá no CBPF, no laboratório que eu trabalho e sou corresponsável lá, são essas técnicas que a gente tem. As topografias e ligada, contraste de fase e força lateral, o MFM e esse KPFM. Certo. Isso tudo lá no CBPF. Com aquele módulo que eu falei de propriedade mecânica, nanomecânicas, você consegue ainda ver aquilo que a gente viu, atriz, dissipação, elasticidade, formação, adesão. e ainda tem essas técnicas lá que eventualmente elas podem ser usadas de acordo com a pesquisa, né? Bem, existe uma adaptação do AFM, AFM, né? Força Atômica, que a gente consegue observar e medir fenômenos eletroquímicos. Então, existe o STM eletroquímico, correto? Força de tunelamento, microscópio de tunelamento eletroquímico, né? E o outro aqui não é muito importante. Ora, eletroquímico é dentro de líquido, é dentro de uma solução. Então, você consegue, você tem uma celulazinha, que a sua célula, que a sua ponta e a amostra ficam dentro de uma solução eletroquímica, tá? Para quem se lembra disso aí, você está tendo reações, aquilo que o Bruno usou lá, eventualmente você pode pesquisar as variações, então, eletroquímicas de uma reação na hora de você fabricar uma estrutura por meio eletroquímico, entendeu? Não só a célula eletroquímica do lado de fora, mas observar propriedades eletroquímicas a nível nanoscópico, ok? Aí você vai confirmar, é, obviamente, ah, então, volto a repetir, pesquisa pura, faz o que quer, entre aspas, dentro de uma linha de pesquisa, aí você está mais ou menos livre, ou você está apoiando um desenvolvimento industrial, ok? O cara resolveu fabricar um meio de gravação magnética por técnicas eletroquímicas. Aí, como você saca disso, você se interessou, trabalhou, tal, você vai tentar resolver o problema dele lá. Será que é melhor usar tal solução em termos nanométricos? O que que significa isso? Tal? Aí você vai, ah, eu posso usar o AFM eletroquímico, que eu sei que existe em algum lugar, por exemplo, no CBPF, no Brasil, não? Lá fora, esses caras estão lá fazendo há anos já. Bem, quando eu fiz meu doutorado, os caras já estavam na frente em eletroquímica, né? Bem, ora, então aquilo é o que tem no CBPF. E agora a gente vai exemplificar, ilustrar outras microscopias derivadas do AFM. Tá certo? Lembrando que 11 horas, já são 10h55, a gente vai dar aquele intervalinho de 5 minutos. Bem, então, como eu tava falando, uma que a gente ainda não, então, todas essas aqui que eu vou falar, não estão ainda implementadas no CBPF. Por quê? por que não? Porque ainda não tem grupo de pesquisa, ou a gente não tá pesquisando, usando elas. Mas, eventualmente, se pode passar a usar, né? Bem, então, assim como teve o MFM, a gente tem agora a força eletrostática, que eu já tinha mencionado. Ora, então, aqui é o entendimento do fenômeno. Pra alimentar sua rede neural, né? Olha, o que que a gente faz aqui? Uma ponta, agora eu quero ver eletricidade, né? Coisa eletrostática. Então, é uma ponta condutora que passa, a gente passa por cima, vai fazer a varredura sobre a amostra, uma amostra que tenha variações eletrostáticas nela, né? de duas maneiras. Ou é uma amostra, uma amostra, assim, que vai ser, ou ela foi fabricada, ou ela é uma amostra, assim, que já existe pronta, até mesmo, mas você vai estudar uma amostra natural, eventualmente, tá? Que você suspeita que tenha acúmulos, uma distribuição de carga elétrica na superfície. Você suspeita e aí você vai investigar, né? Próximo passo, começa a investigar, fazer ciência. Conta metálica condutora, tá? Eu tô falando metálica, porque é o mais usado, mas você sabe que condutores não precisam ser restritos ao metálico, né? Por exemplo, essa amostra aqui, ela pode ser feita com polímeros condutores, né? Entendido? Então, tem gente que tá estudando a fabricação de amostras e dispositivos condutores, só que poliméricos. Ok? Sei lá, pra usar na tela da TV, da TV lá, próxima, próxima etapa do LED, ou uma outra coisa, né? Olha, como é que é agora? É, você vai produzir dispositivos quânticos, correto? É, agora é, tem que estar já de olho nessas coisas que estão aparecendo, né? Você tá lendo a Nature de sábado à noite, eu já falei. Certo? Então, com essa ponta magnética passando a uma dada altura, quando passar em carga negativa, a ponta, se ela estiver positiva, ela tá ligada no polo positivo de uma fonte, se ela estiver positiva, o que que vai acontecer? Ela vai ser atraída pelas negativas, isso é o mínimo, né? Ou repelida pelas positivas, então, ela vai ter um caminho por cima da ponta, mas atualmente assim, ok? Certo. Voltando a falar que essa amostra aqui pode estar sendo eletrizada na hora, né? Na hora, lá, você montou um circuitinho, você tá ligando e desligando as cargas pra teste de alguma, um nanocircuito, por exemplo. Bem, então, são 11 horas, eu vou dar 5 minutos pra você fazer o que tem de fazer. E aí, daqui a pouco a gente volta. Abraços! E aí, 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 Olá, pessoal, só peço pra aguardar mais um pouquinho que o professor Gomes teve um probleminha no computador, mas já tá retornando novamente. E aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto